E depois? Depois eu vou dormir. E você não pode dar dois minutos ali pra mim? Ah, não sei. Não, ó, deixa a vó comer, pô. E se eu vou deixar? Vamos lá me ajudar lá, vamos lá, vamos lá. Depende, né, cara? Que que é, né? Vamos lá me ajudar, depois nós... Depois nós chama a vó, deixa ela comer daqui. Vem cá, vamos lá me ajudar. Você quer carregar a porta lá? Não, eu vou descarregar. Eu vou descarregar. Espera aí. Deixa eu ir descarregando. Gente, acho que a gente tem que só agradecer de poder estar fazendo uma aula, ajudar algumas pessoas e agradecer todo mundo que está participando dessa campanha de doação, pô, que a gente está fazendo lá no nosso Instagram. Obrigado, viu, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês.